Rapaziada que acompanha o trabalho, estamos cheios de artistas na Jamelon SP Patolino da Disneylandia, Patolino que vai apresentar os amigos dele Antes de falar dos amigos, eu vou apresentar o Santos Dumont, que vitou o avião, o Santos Dumont na área Só aviãozinho, 50, 100 Agora é o seguinte, esse cara aqui, você pode ver no jipezinho E aí, caça, caça, caça Caça a fantasma É o geléia, é o geléia, é o geléia, é o geléia, é o geléia do caça a fantasma Na versão africana Versão africana E aí, como que tem alguma previsão a lançamento novo pra esse ano aí ou não? Não tenho a previsão, vocês viram a história, não tenho a previsão Mas vem coisa boa, vem coisa boa Beleza, beleza geléia, tamo junto